Então, gente, essa é a camisa que eu comprei em um brechó. Eu vou começar tirando os braços da camisa, certo? Depois de tirar o braço, você vai abrir as duas laterais e vai cortar aí reto na parte de cima, pra tirar essa gola. Depois, você vai pegar a sua parte da frente, vai dobrar ela ao meio e eu quero essa medida aí com 20. Então, eu botei 10 nela assim, aí descendo eu botei 25, todas essas medidas eu fui simulando assim no meu corpo. Daí eu vou e faço a mão livre essa cava arredondada. Essa cava você pode ir aos poucos diminuindo, você vai botando no corpo e vendo se você quer ela menor, maior. Daí eu peguei a parte das costas, dobrei, peguei a frente, posicionei em cima e desenhei essa cava novamente. Daí eu corto e, como eu já falei, você pode montar ela, alinhavar, botar no corpo e ver se você quer cavar mais ou não. Então, eu botei frente com frente, alinhavei nas laterais e vesti pra ver o que eu queria fazer. E eu vi que nas laterais ficou muito folgado. Então, eu peguei alfinetes e fui alfinetando toda essa lateral, ajustando no meu corpo. E na parte de trás também eu dei uma cavada a mais. Daí, depois que você alfinetar toda essa lateral, você vai fazer a marcação de quanto você precisa diminuir. Vai dobrar o meio e vai cortar pra sair dos dois lados iguais. E aí, eu cortei e depois disso eu posso fechar a peça. Então, todo o processo você vai fazendo isso. Vai fechando, alinhavando, vai vestindo pra ver se ficou bom. E daí, vem só o acabamento. Eu virei duas vezes pra acabamento. E peguei uma faixa de 30cm por 8cm pra ser a alça. E aí, ficou pronto. Eu botei só os dois botões de charme. E vamos lá pro resultado final. Ficou muito lindo. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom.